Olá turminha linda, tudo jóia com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Hoje é dia 3 de setembro e nós temos duas videoaulas, uma de língua portuguesa e uma de matemática. E na nossa aula de língua portuguesa hoje, nós vamos fazer da página 9 até a página 14 e a Proirá explicar a lição de casa 1, página 92. Ok? Então, pegue seu caderno 3 do terceiro bimestre, abra na página 9 e vamos lá. Observe a capa desta revista em quadrinhos. Então, nós temos aqui uma revista em quadrinhos de um dos personagens da Turma da Mônica, que é o Chico Bento. Eu gosto muito do Chico Bento, adoro as histórias dele. E nesta capa de revista, nós temos algumas dicas e que histórias estarão dentro dessa revista. Vamos observar bem. Bom, nós já sabemos que é do Chico Bento e o Chico Bento é uma personagem da Turma da Mônica, que mora na roça, que ama os animais, que é super carinhoso. Mas nós temos aqui uma senhora, uma idosa, parece que ela está contando uma história, né? Como nós observamos aqui na imagem. E nós temos aqui um balãozinho que tem um desenho, tem uma imagem. E essa imagem é da Mula Sem Cabeça. A Mula Sem Cabeça é um mito folclórico, não é mesmo? E olhem só as pessoas que estão escutando essa história. Olha como os cabelos estão arrepiados, os olhos arregalados. Eu acho que eles estão com medo, né? Então, nós podemos, observando essa capa, descobrir que essa revista em quadrinhos irá contar histórias folclóricas. Não é mesmo? Que o Chico e a família dele estão escutando histórias sobre o folclore brasileiro. E hoje nós vamos conhecer uma dessas histórias que estão no caderno de vocês. Então, abram o caderno lá na página 10 e acompanhem a leitura da história com a fruta, tá bom? Vamos lá? Chico Bento é uma personagem bem brasileira. Tem muitos amigos e mora lá na roça com seus pais. Sua avó paterna, avó dita, avó paterna, quer dizer que a dita é mãe do papai do Chico. Adora contar histórias folclóricas em que estão presentes alguns mitos da nossa terra. Então, acompanha a leitura dessa historinha com a fruta. Chico Bento é, pra casa da avó dita. Vixe, quase que ia me esquecendo. Hoje é dia da avó dita contar história. E se eu chego atrasado, perco metade da prosa. É melhor eu apressar o passo. Tóim, tóim! Ah, um saci! Não, o coelhinho da Páscoa, seu bocóió. Pois não tenho tempo pra você, seu saci. A minha avó tá contando história e não posso me demorar. Tóim, tóim! Tóim, tóim! Esses lobisomem só sabem atrapalhar nosso caminho quando a gente tá com pressa. Iá! Com licença! Uuuu! Vup! Zup! Iiii! Eba! Arranjei uma carona. Assim eu chego mais rápido na casa da avó dita. Assim. Cheguei atrasado, pessoal? Não, Chico. Ainda não começou. É por isso que eu gosto das histórias da avó dita. Dão-me-dão na gente. Que legal essa história do Chico, hein? Gostaram da historinha? Eu achei isso bem divertido. Aqui na página 14, nós vamos começar a pensar um pouquinho e escrever sobre essa história. Tá bom? Então, primeiro exercício. Eu leia a fala do Chico Bento no primeiro quadrinho da história. Do que ele estava se esquecendo? Vamos ler aqui de novo. Vixe! Quase que ia me esquecendo. Do que ele estava se esquecendo? Isso mesmo! Ele estava esquecendo que era dia de a avó dita contar história. Por isso que ele estava com tanta pressa. Ele não queria chegar atrasado. Você pode escrever assim como a tua escreveu. Ou também você pode escrever com as suas palavras. Tá bom? Faço uma letra bem bonita, bem caprichada. Não esqueça do parágrafo, da letra maiúscula. Olha aqui. Nós temos dois nomes próprios. O Chico, o Bento e dita, que é o nome da avó dele. Então, a letra inicial precisa estar em letra maiúscula. Tá bom? Pause o vídeo agora. Capriche! Muito bem. Muito bem. Então, agora vá até a página 92, que a Proirá explicar a lição de casa 1. Tá bom? Então, a lição de casa 1, vocês vão ter que fazer o seguinte. Em cada envelope abaixo, há o nome de uma manifestação de nosso folclore. Escolha uma delas e assinale o quadrinho correspondente. Então, aqui nós temos cantiga, adivinha, trava-língua e brincadeira. Então, você vai escolher uma dessas. Só uma, tá? Ou cantiga, ou adivinha, ou trava-língua, ou brincadeira do folclore brasileiro. E você vai escrever ou a cantiga, ou a adivinha, ou trava-língua, ou a brincadeira, aí nessas linhas que você tem na página 92. Se a quantidade de linhas não for suficiente, você pode escrever no caderno verde pautado, ou você pode pegar uma folha de caderno com linhas que você tem aí na sua casa, escrever e deixar dentro do caderno, tá bom? Bom, nós temos aqui, então, alguns exemplos de cantiga. Uma das cantigas que nós já trabalhamos no nosso caderno é Se Esta Rua Fosse Minha. Mas eu sei que a Pro Giovana de Música, ela está trabalhando com vocês várias músicas folclóricas. Então, você também pode pesquisar lá no caderno de música e copiar do caderno de música, tá bom? Aí nós temos aqui, adivinhas. O que são adivinhas? É o famoso o que é, o que é. Então, por exemplo, a Pro colocou aqui três exemplos. O que é, o que é? Anda deitado e dorme em pé? É o pé. Então, você vai escrever aí algumas adivinhas, tá bom? Tem o trava-língua, que são aqueles textos que, para falar, às vezes a gente enrola a língua. Como esse aqui, por exemplo. Olha o sapo dentro do saco, o saco com o sapo dentro. O saco batendo papo e o papo soltando o vento. Consegue falar bem rapidinho sem enrolar a língua, hein? Então, se você quiser escrever um trava-língua, você também pode pesquisar e escrever aí no seu caderno, ok? Faça com muito capricho. E aí, nas nossas próximas lives, eu vou querer saber o que vocês escreveram nessa lição de casa, ok? E em língua portuguesa, pessoal, por hoje é só. Se você ficou com qualquer dúvida, guarde ela bem guardadinha, que amanhã nós conversaremos na nossa live, tá bom? Um beijo bem carinhoso para vocês e até logo!